Música Bem vindo ao canal Família Kerit Hoje pessoal vamos fazer um passeio diferente Vamos para um festival de carne de qualidade Aqui na nossa região Está acontecendo esse festival É o terceiro festival É numa cidade vizinha aqui da nossa E vamos mostrar para vocês como que Vai ser esse festival As carnes lá, o modo que eles preparam Parrilha vai ter O William vai conseguir conversar com Um senhor lá que entende da Churrasqueira de Parrilha E vamos mostrar para vocês um pouquinho desse evento Vamos encher o bucho Carne velha Vamos encher o bucho de carne Então acompanha a gente aí Que vai ser um evento bem legal Um vídeo bem legal para vocês Então pessoal Estamos chegando aqui agora No festival das carnes de qualidade Que vamos chegar Vamos mostrar para vocês lá Como que eles estão preparando E como vai ser servido esse almoço aí das carnes E vamos comer né Encher a pança Vamos lá Na criançada Para não queira e curar Fica ajeitando os arreios Para não queira e curar Fica ajeitando os arreios E aí O senhor está com a cuia na rua A carne Parrilha né O senhor é O senhor é O senhor é pioneiro Ou não sei É Esse sistema de assar Na carne Na treme Que nem a gente diz Na farrilla Eu sou pioneiro no estado Até onde eu sei Não conheço ninguém Que tenha feito E hoje já tem bastante gente Aderindo ao estilo E aí eu comecei Porque sempre fui Sempre beijando carne Sempre fui apaixonado Por carne Por raça Por carne Por dar cuidado Então Fui estudando Pesquisando Me aperfeiçando Até chegar no seu almoço Montei Tem muito Que aprender ainda E melhorar ainda Ninguém é Ninguém é Somos da verdade Então A gente vai Tentando melhorar cada vez mais Avisando as novidades O poder pessoal Mas tentando manter a tradição Sem fugir muito Da tradição Porque Até o nome Eu partigeiro Eu já partizei A empresa Com esse nome Não é um protesto Mas uma homenagem Ao Uruguai e ao Argentino Que domina a arte da pareja Mesmo E considerado ser As melhores carnes do mundo Também Então eu acho que eles Entendem bem E mandam Dão conta do recado Perfeitamente Na parte Dos assados Como a gente fala E eu vejo o pessoal Buscando muito Estilo americano Sabe O BBQ Lá E coisa Pão Pão Igual Mas eu Em vez de eu ir para o Estado Mestre Eu vou descer Os gaúchos Os gaúchos Já vamos E essa Vasa E essa Vasa Da carne feita na pareja Por um Ela tem uma diferença Ou a lenha Ou o carvão É queimado fora Eles puxa só a brasa Para a parte da carne Então A queima do carvão e da lenha Ela libera monóxido de carbono Já altera sabor Textura E coloração Da carne Então Daqui a pouco Com a carne boa Você Bota ela Em cima Ali Do Tampleto Da fumaça Vai alterar O O Que era Para ser bem bom Não vai ficar tão bom No Enquanto E ela Fica Bem mais Tem Fica Fica Tem Tem Um Tipo Que você Fazer um Corte Mais Fino E Preparar Ele Mais Legeiro E Esse sistema Nosso Dos pedaços Maior Ficar por mais Tempo Assando Como se fosse O pessoal Faz aqueles Costelão Um pouco de chão Ele A gente está Assando Na Cira Então Fica Diferente E aí É Isso aí A gente Vai Vendo Vai Pesquisando Vai Olhando Dá vontade De fazer E faz Ver Que é Bom E o pessoal Pede Tanto Que o pessoal Aqui da Palmeira Para me chamou Queria que eu Assasse a carne Mas Sem Que nem do outro Não podia faltar Os Depores Tudo aí Porque o que acontece A gente faz um frasco E a gente Pensa só na gente Não pensa na mulher É É É É É Não A gente Vem pela carne Dá uma Belecidade Mas te garanto Que a tua mulher Come um pedacinho De carne E comer Vai Esprevendo um pouquinho Que ela Um Entendeu Então Chama Atenção E o colorido Isso aí Já é Confirmado Que O colorido Acusa O paladar Que a gente come Com a voz Então Fica diferente Não é difícil De fazer E Fica Muito bom Do meu gosto O que é interessante Para a gente fazer Né Essa Com a rica De carro Tô Tô ideando Aí cara Fazer um Carpe Bastante Grande Com o outro lado Deve apreciar Do sal Brasa E a carne Tem que ser Tenta Tem que ser É Tu regula a altura Vê com o que Que tu quer Se quer apertar Fazer mais ligeiro Usar de fazer Que é Deixar uma carne Mais dentro Dá também E assim Só o fato De você não fazer O puro Na carne Pro espeto Já é uma grande vantagem É Porque o pessoal Geralmente ainda tem espeto Se for um espeto Chato Eu digo Sem aqueles tipos Ou o duplo De ferrinho redondo Aquele não Nem do outro Não Não prejudica a dano Mas Quer ver aqueles Que é de cantoneiro Assim Que tem uma valentia Aquele Não julga Todo o suco da carne Né O primeiro Sal grosso Sal grosso Sal grosso Passando uma salponinha Por cima Para dar uma Uma benzida Mas é o sal Parabéns Obrigado Pessoal Me conhece por Teofine Rasqueiro É um prazer Conhecer Obrigado Pelas Igreja Igreja Também a disposição Isso é Vai ser Esse é o primeiro Evento Que nós estamos Parabéns Se quiser Seguir Lá no Instagram Lá Eu sempre posto Quando tem os eventos E coisas Para o pessoal E Seguir Coloca lá Também na descrição Do vídeo Lá no seu Instagram Boa É só seguir lá Isso Eu que agradeço As ordens Vamos aproveitar Agora Daqui a pouco Nós estamos na mesa Onde tem o Brasil Um abrindo Por que o Estado Do Rio O deixeiro Do Rodrigo Estava tirando O cristão Me apareceu Um cameludo Dizendo Faço de todo Sou da fé Foi brincar Estas Tramas Pratilhadas E eu estou lá Vamos trocar Agora Eu não posso Atrojar Quando Aí O dia Viver E eu Estava tirando Que eu Seguir Quero É Me Deixar Me Calado Não Vai 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 Esse é um desintegante que vai falar um pouco mais sobre esse assunto aí pra Mónia. É a PEC, é a Associação de Pecuária de Palmeiras. Hoje nós estamos fazendo o terceiro evento aqui na Palmeiras. Então de fato, esse evento está bonito. Esse ano nós vamos fazer um estilo parrilheira. Quem sabe no próximo inventemos alguma coisa a mais. Se o público estiver bem esse ano, talvez nós volte o tipo parrilheira novamente. Mas fique à vontade aí, degustar essa carne. Pelo jeito deve estar muito boa. Os bichos são profissionais, né? Quem vocês contrataram aí. É, esse é o terceiro evento. Primeiro foi um sucesso. Segundo também. Vamos ver esse. Esse tem bastante ingresso. Bastante ingresso vendido já. Beleza, muito obrigado por esse. Um presentinho pra você. Valeu, muito obrigado. E aí o que o Lezinho mestre tá. Show, né? Isso aí? Tendo a vontade. Pode deixar. Tendo a vontade. Tendo a vontade. O que é isso? 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 O que é isso?